Hoje estou aqui com minha amiga Alanis e a gente tá aqui pra trazer mais uma vez pra vocês o quadro da gostosa da XJ6. A Alanis vai ficar aqui ó, do lado da moto. Moço, 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 meu namorado. É, você falou que era solteira. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje estou aqui com minha amiga Alanis e a gente tá aqui pra trazer mais uma vez pra vocês o quadro da gostosa da XJ6. Pra quem não conhece esse quadro, funciona da seguinte forma. A Alanis vai ficar aqui ó, do lado da moto, vendo se vai passar alguém, né Alanis? Isso mesmo. Algum cara, no caso, né? Será? Vamos ver se vai passar algum cara, porque nossa intenção aqui é fazer o seguinte. A Alanis vai ficar aqui ó, na moto. E se passar um cara e começar a dar em cima dela, eu vou chegar com tudo, junto com o Eduardo, falando E aí, você tá dando ideia na minha mulher? Na minha esposa? Meu, a reação do pessoal quando acontece isso é tipo assim, é hilária. Fala aí, agora que você tá vendo. Fala se não é. Gente, é um mais doido do que o outro, sério. É muito diferente. Cada um é muito doido, um mais doido que o outro, sério. E esses homens que aparecem assim na rua, às vezes, chegando nas mulheres, geralmente é mais doido que o normal, não é? É, exatamente. Né? Porque pra chegar na mulher no meio da rua, tem que ter coragem, né? Tem. Tem que ser carudo pra fazer isso. Primeiro tem que ter coragem, segundo que muitos dão muito em cima, assim, tipo absurdamente. Ah, mas também né Alanis, coitada, né? Coitada da Alanis, né gente? Por que que os caras dão em cima da Alanis, será? Ah! Ela fica sem graça? Claro que isso! Ó, vai fazer o seguinte, você vai ficar aqui e eu vou estar lá no carro, eu e o Eduardo. Se aparecer um cara, a gente vai chegar chegando com tudo, daquele jeito. Quero ver, não sei qual vai ser a reação. Eu quero ver a minha reação, porque coisa boa, coisa boa vai ser, coisa boa vai ser. Cuidado no apanhar, hein? Ó, já coloca uma metinha de like pra nós aí, então. Gente, meta de like, 100 mil likes nesse vídeo. 100 mil likes? 100 mil likes? 100 mil likes, Alanis. 100 mil likes nesse vídeo, a gente volta de novo. E o que mais você tem que fazer pra gente trazer esse quadro direto aqui no canal? Gente, pra gente continuar com tudo isso, além dos 100 mil likes, a gente tem que, ó, se inscrever muito, muito, muito nesse canal, certo? Rumo a 11 milhões? 11 milhões, hein? Rumo a 11 milhões, galera. Isso, e se inscreve no dela lá também. Se inscreve aqui também, beleza? Ó, rapaziada, então, a Alanis vai ficar aqui na moto e eu já vou me posicionar aqui pra cima aqui junto com o Eduardo. Vamos estar no carro, vamos esperar, na hora que chegar um cara começar a dar em cima dela, a gente vai chegar, vai chegar chegando daquele jeito. Vocês vão ver, deixa o like, se inscreve aí, vamos que vamos. Moço, vem cá, eu vi que você estava passando aqui, eu queria ver se você está ocupado, você está ocupado? Não, estou bem encerrado. Está bem encerrado? Então, é que assim, eu vou explicar uma coisa pra você. Pois não. Eu não sou daqui dessa cidade, eu não sou, eu sou lá de São Paulo. Não, não sei. E aí eu vim dar umas voltinhas aqui em Londrina, né, pra conhecer. Conheço o Paraná. É, e aí eu não conheço nada aqui, né? Sim. Então, eu vi você passando aqui na rua, aliás, tem uma amiga aqui, e aí eu ia sair com ela, tanto é que eu trouxe até dois capacetes. Aham. Mas, ela até agora não está me respondendo, eu estou aqui na rua faz tempo. Eu não sei onde ela mora direito, eu sei que ela falou que ia vir, mas... E você quer conhecer que tipo de ambiente? Ah, conhecer. Qualquer coisa? É, qualquer coisa. Ah, tipo ali tem o Ilapó, que é um lago bem bacana e tal. Legal. E ali tem um parque, o jardim botânico, também tem ambiente bem tranquilo, assim, bem familiar e tal. Então, já que a minha amiga não estava vindo e não está me atendendo, como você passou aqui, eu queria perguntar pra você primeiro se você é solteiro. Não, sou solteiro. É solteiro? Aham. Então, porque já que isso está acontecendo, se você passou aqui na rua, algum propósito tem, né? Sim, com certeza. O que você acha que dá uma volta comigo? Ah, mas a moto é sua? É moto, é a minha moto. Nossa, bonita, muito top. Você viu que bonita? Sim, combinou com você. Eu acho ela maravilhosa também, né? Nossa, muito bom gosto. Muito bom gosto meu, vai, fala aí. Com certeza. Eu sei. Combinou com o seu sorriso. Ah, obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Pois é. Então, ó, segura aqui esse capacete, eu vou ligar pra ela pra ver se ela realmente não é. Vamos ver se ela me atende, né? E aí, se ela vir, aí a gente dá uma desbaratinada. Mas, se não, daí você vai comigo, pode ser? Ok, pode ser. Então tá. Deixa eu segurar aqui pra você. Tá ligando aqui, vai. Vai, vai. Vai que ela tá ligando. Tirou o sinto aqui. Aqui, né? Não chega. Moço, moço, moço. Meu namorado. Ué, você falou que era solteira. Não, em nenhum momento eu falei que era solteira, moço. Nenhum momento eu falei que era solteira. O que que tá acontecendo? Ele veio dando em cima de mim. Você tá querendo pegar minha mulher? O que tá dando em cima da minha mulher? Ela falou que era solteira. Eu não falei, não. Você já falou isso aí pra ele? Mentira, mentira. Você já falou isso aí pra ele? Não falei. Se você falou isso pra ele, eu te mato aqui agora. Não, não, não. Ela falou isso? Ela falou? Não falei, não falei, não falei. Eu falei... Não, 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 mentira. Por que você tá se esquivando? Você tá se esquivando por quê? Claro que não. Você tá se esquivando por quê? Você falou pra mim que era solteiro, mas em nenhum momento eu falei. Mentira, mentira, mentira. Só você dá uma, você corre daqui. Não, não, não. Rapaziada, mano, o cara é meio sinistrão. Eu falei, eu vou falar um pouco bravo, calante, pra ver se ele fica mais assustado, né? É, mas parece que ele também não tava muito assustado, né? Ele é meio tipo assim, foda. Só que ele viu, tipo assim, ele viu que começou a ir pá e ele saiu correndo, né, mano? É, claro. Sempre saiu correndo, né? Tipo assim, o cara não fica, né? Pra ver a história. Claro, pra ver o que vai acontecer, né? Pra ver o que acontece. Agora, rapaziada, eu vou contar bem aqui pra vocês. Se esse vídeo aqui bater 100 mil likes, a gente vai trazer mais vídeos igual esse. E a gente vai mudar algumas coisas ainda. Vamos trazer muita coisa nova aqui no canal. Então, pra isso, preciso da ajuda de vocês deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Se inscreve aqui, ó, no canal da Alanis também, beleza? Bom, agora vamos fazer o seguinte. A Alanis vai ficar mais um pouquinho aqui e vamos ver se vai passar mais alguém pra gente testar. Qual será a próxima reação? Vai ter mais alguém, entendeu? Aqui vamos. Moço, vem cá. Tudo bem? Como que é seu nome? Então, meu nome é Alanis. Sabe o que eu queria falar pra você? Eu vi você passando aqui na rua e eu não sou daqui dessa cidade. Eu sou de São Paulo. E eu não conheço nada aqui em Londrina. Nada, absolutamente nada. Então, como eu vi você passando aqui na rua, eu tava esperando uma amiga minha pra andar de moto junto comigo, porque eu gosto muito de moto. Não sei se você gosta. Ah, bonita essa moto. Você viu que bonita? É minha. É? É. E faz tempo que tem ela? Faz, faz um tempinho, sim. E aí, como eu tava esperando ela, né? Ela até agora não apareceu. Eu não conheço nada daqui de Londrina. E aí, eu vi você passando aqui na rua. Você mora aqui mesmo, em Londrina? É? Porque a gente não pega e vai dar uma volta nela, ou seja, já que você tá sozinha aqui. É, então, tô sozinha. Não, eu não namoro. E você? Solteiro também? Solteiro. É, obrigada. Você também. Muito bonita, viu? Então, faz um tempinho, sim. Acho que faz mais de uma hora. Aí, tô tentando ligar pra ela, até agora não me atendeu. Ah, mas você vai tomar uma sorveja, pega a moto e vai. Pode ser, pode ser. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou dar o que eu passei aqui pra você. Eu vou ligar pra ela primeiro, só pra ver se ela não vai vir mesmo, mas se ela me atende, né? Aham. E aí, qual é a coisa? Ah, já pega e já vai. Tá. Agora, 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 agora. Agora, agora. Moço, moço, cuidado, cuidado. Meu namorado. Ah, é? É, meu namorado. É assim, moço, cuidado. Você tá dando a solteira? Moço, não falei nada disso, não. Você tá se confundindo. Não falei. Qual que é, tio? Ela tá dando a solteira? Mentira, mentira. Ela tem dois, tá bom? Ela tem dois, tá bom? Ela tem dois aqui. Ué, ela que tá dando a solteira, dando em cima de mim, querendo andar de mim. Mentira. Você tá dando em cima dele? Não, não, não. Tá perigateando? Quem chegou, começou a falar um monte de coisa, foi ele. Ela quer pegar a mãe a casar? Ela que deu em cima de mim, mano? Não. De onde você ia pra fora? Você tá mentindo. Pra que mentir desse jeito? É errado, hein? É errado você fazer isso, hein? Ela que deu em cima de mim, fica aí. Não, não, não. Você que tá dando em cima dela? Eles me chamam pra tomar sorvete, um monte de parada aí. Não, mas e você que me chamou pra tomar sorvete? Mentira, mentira. Ele tá mentindo. Beleza e tal. É, vai despeirar o outro jeito aí. Não. Beleza. Vai pra dele, né? Era pra ter corrido mesmo? Foi, é o tamanho do cara. Ah, pô. Arregó. Corre, né? Vai lá, vai lá. Olha o tamanho do maluco. Não dá, né, gente? Não dá pra encarar, né? Meio... Imagina, o cara... Nem a pau. Nem a pau. Rapaziada. Alanis, desde a hora que eu vi, ele vindo conversar com você, eu falei pro Eduardo, falei, tem um cara indo lá. Mas Eduardo, o cara é grande. Gigante. O cara... Mano do céu, já pensou se ele, tipo, vem pra cima? Nossa, daí... Ele bate em mim, né, Eduardo? Junto. Porque Eduardo não vai nem correr direito. Eu também não, sou gordo. Mas pensa, é... Acho que ele só não veio pra cima de você assim, porque... porque ele tava errado. Rapaziada, é, então... Mas, tipo assim, mas ele chegou no você? Não, eu que cheguei nele. É, porque ele tava meio... Então, né, pegou ele no pulo mesmo, sabe? É bom pra dar um gelo, porque a intenção da pegadinha da gostosa da XJ6 é essa, da Alanis, chamar o cara pra conversar, o cara acha que vai se dar bem. Porém, é uma armadilha, né, gente? Tipo assim, brota eu do nada. Nossa, tensa, né? O cara treme na base. Treme mesmo. Treme na base. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver se vai passar mais alguém pra gente dar continuação aqui. e conto com a ajuda de vocês no like nesse vídeo, hein? Metinha aqui, ó, de 100 mil likes. Deixa nos comentários aqui a opinião de vocês, que é muito importante. Isso mesmo. Agora, eu vou me posicionar lá pra frente. Vai lá. E você, Alanis, fica aqui, toma cuidado, Alanis, toma cuidado. Pode deixar. Beleza? Rapaziada, o Eduardo tá aqui na contenção esperando ver se passa alguém, tá ligado? Ver se a gente encontra mais alguém pra gente trollar. Só que, tá difícil, tá ligado? Tá difícil, mano. tem um casal que acabou de descer a rua aqui, tá chegando lá perto da Alanis e tá vindo um cara também lá pra trásão, tá ligado? Eu acho que vai ser esse cara que a gente vai testar. Então, vamos esperar aqui. Mano, não esquece de deixar muito like nesse vídeo, né? Tem que deixar o like. O que é isso aí, senhor? Ih, tá me tirando lá tudo. Eu tô com o santuário. Você tá vendo a mesma gracinha, pela raquete? Isso é uma opção, né? É minha, você viu? Que bonita. É uma XJ6. Eu tenho sim. Tem várias fotos lá no meu Insta da moto, bem legal. gente, vocês viram isso? O cara mó sem vergonha ali do lado. Que isso, gente? Que absurdo. Não pensava que isso fosse acontecer. Você é louco. A mulher mó brava com ele. A mulher mó brava com ele. Ele nem aí. Passa o Insta. O que é isso? Meu, o que que foi esse negócio que aconteceu no meu MGI? Que daideira. Eu nem vim. Eu vi o casal descendo. Só vi o cara levando uns tapas. Não, mas e a minha reação? Tipo, eu olhei e falei, o que que eu faço? Eu ligo pro Mike, eu fico séria, eu olho, Eu olhei pro vídeo, o cara apanha. Eu achei que eu ia apanhar também. Então você não mexeu com ele? Não. Eu achei que tinha mexido. Por isso que, tipo assim, o que deu essa confusão. Mano, o cara é cara de pau, então. Não, demais. Cara de pau. Esse eu acho que foi o mais cara de pau de todos. Cara de pau, cara. Rapaziada, por isso que eu falo, mano, nesse quadro acontece mais cada bagulho louco, cada bagulho louco. Tipo, umas coisas que não é desse mundo, sabe? É. Por isso que eu falo pra vocês que é um pouco difícil estar sempre trazendo, porque a gente corre perigo. Você viu o cara grandão? Meu, o cara do lado da mulher. Carudo, carudo mesmo. E por isso que eu falo, meu, que nem aquele cara o grandão. Você viu o tamanho dele? Se eu, o Eduardo, tipo, tenta ir pra cima dele pra zoar ele, o cara arrebentava lá na porrada. Com certeza. Arrebentava vocês dois ainda correndo atrás de mim. É, mas pra correr atrás de você, pra ela... Não. Não vai ser. Pra te bater que não vai ser. Que isso aí apanhar era eu e o Eduardo mesmo. Você ia no rio. E ainda ficou mentira à zona, né, na história. Você é a tranqueira. É, não, eu sou a tranqueira. E bom, gente, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.